O Gabriel tá lá na central de flagrantes. Por que você tá rindo, Branquinho? Calma, calma, calma. Eu tô rindo por quê? Porque já tá virando, tá virando um mantra já. Já tá virando um slogan do Cidade Alerta. Peba! Ô, Peba, apareceu no Cidade Alerta? Você roda! Você dança! Vocês lembram que ontem... Me dá a imagem, me dá a imagem do cabra aí, ó. Furta não, presta atenção. Vai levar o notebook na mão grande? Meu pai, vai levar na mão grande? Vocês lembram que ontem nós trouxemos aqui no Cidade Alerta, o pessoal do 38º Batalhão, que ontem um cabra tinha pegado, furtado um notebook numa loja lá em Campinas. Esse aí, ó. Só que ontem a gente não colocou a imagem dele, não. Conversei com o Coronel Paulo, o Coronel Paulo falou assim, ó. Peba aqui, eu conheço pelo nome. Eu sei até onde vai estar. Segura! Vou dar entrevista pra vocês hoje aqui, mas segura! Que amanhã tá na mão. Eu falei, claro, Coronel. Quando me dá hoje, 3 horas da tarde, vem aqui comigo, o Coronel Paulo me liga. Branquinho, tá na mão. Não falei que tava na mão? Falei, tudo bem, Coronel. Então, Gabriel vai pra aí, passou no Cidade Alerta, rodou. Não adianta. Gabriel! Pois é, viu, Branquinho? Exatamente isso. Esse criminoso aí estava usando, né, dentro do bolso, um alicate. Ele chegava ali na loja, cortava aquele fio, cabo de aço, que ficava conectado ao equipamento e também à mesa ali, onde esse equipamento estava exposto. Só que aí, as imagens de câmeras de segurança chegaram também na mão da polícia e a polícia já conseguiu, inclusive, prender esse homem. Ele está aqui na Central de Flagrantes de Goiânia. Vou conversar aqui agora com o Tenente Luiz Alexandre, que vai trazer mais detalhes dessa prisão. Assim que o senhor tiver a informação, receberam essas imagens, já começou o patrulhamento atrás desse homem, né? Boa noite pro senhor. Boa noite a todos. O 38º Batalhão, como já foi diversamente falado aqui, ele conta com um banco de dados completo, com todos os moradores de rua e criminosos da nossa área cadastrados. Então, a partir do momento que o estabelecimento comercial é furtado e essas imagens são repassadas a nós, nós começamos ali um intenso patrulhamento atrás desse indivíduo. Nós temos equipes excepcionais aqui no 38º, em especial essa equipe que se encontra aqui comigo, a minha retaguarda, a equipe de Campinas. Então, sempre que o indivíduo vai lá e comete crime, essa equipe faz questão de ir lá e prendê-los. Então, continuando justamente essa situação do banco de dados, quando a gente recebe essa imagem, já foi possível identificá-lo, justamente porque ele já está cadastrado. O indivíduo aí que já tem diversas passagens por furto inclusive já tinha cometido outros dois furtos nessa mesma loja. Então, fica aqui até o meu alerta ao proprietário ou ao gerente da loja. A atenção do funcionário, porque muitas das vezes esse indivíduo, esse criminoso que pratica esse crime, ele se utiliza ali da situação de que o atendente não está com a atenção plena voltado ali para o estabelecimento comercial. E é justamente disso que ele se utiliza. Na pessoa aí do tenente coronel Paulo, nós temos um contato muito próximo com a população, nós temos grupos de WhatsApp, telefones funcionais que a pessoa fala diretamente conosco. A partir do momento que essas imagens chegam até a gente, a gente já identifica o indivíduo e leva para a central de Falagrante para fazer a prisão dele. E esse não é o primeiro crime que ele comete, né? Inclusive, a gente mostrou as imagens, ele já tem passagens pela polícia. Sim, ele tem passagens, conforme dito anteriormente, ele já tinha passagens por 155. E, além desse crime que ele efetuou o furto aí do notebook, ele também efetuou o furto de uma televisão, conforme dito, no mesmo estabelecimento comercial. O indivíduo aí já contumaz no crime. Agora ele está aqui, viu, Branquinho? Está preso, está ali dentro. A gente espera que ele continue preso, porque não é o primeiro crime que ele comete. Ele tinha ali, né, essa expectativa, essa experiência, melhor dizendo, de chegar ali no local onde estavam esses equipamentos. Ele cortava aquele cabo de proteção que fica ligado no balcão onde o equipamento está exposto e também no aparelho. E, portanto, ele conseguia muito facilmente levar esses objetos. Inclusive, ele levou uma televisão, uma televisão grande, né? Ele acabou levando essa televisão, conseguiu sair ali da loja sem que, então, ele fosse percebido. Mas os policiais depois receberam essas imagens e colocou esse homem atrás das grades. Volto com você aí, Branquinho. E o pior, viu, Gabriel? Como a maior parte desses malas aí, desses pebas, vendeu barato, pegou o notebook lá, conseguiu R$ 800 nele, pior ainda quem compra, né? E aí, trocou quase que tudo a troca de droga lá na boca de fumo, lá na biqueira, complementando a informação. Valeu, Gabriel! Agradecer o pessoal do 38º Batalhão. Daqui a pouco a gente volta, meu brother!